Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Saúde e Natureza. Gente, hoje eu venho falar das propriedades desse chá maravilhoso aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês bem mais de pertinho, ó. Cabelo de milho, tá, gente? É um chá bastante nutritivo, ele pode beneficiar a sua saúde pra quem consome, né? E pode ajudar também na nutrição, tá, gente? Porque ele tem vitamina, sim, na composição desse chazinho, tá? E eu já vou falar das vitaminas que ele tem. Ele é também, geralmente, gente, descartado, né? Tem gente que joga fora, mas tem gente que faz, né? Seca o cabelinho de milho e faz o chá, tá? Os benefícios dele, gente, favorecem o emagrecimento, tá? Por ser uma bebida que atua na eliminação das toxinas do corpo, uma vez que é diurética e hidratante. Isso pode beneficiar a sua saúde, de forma geral, ajuda no processo de emagrecimento, tá? Pois evita a retenção de líquido no seu corpo. Consequentemente, aquele inchaço, né, gente? Que melhora, os resultados são visíveis, tá? Na primeira semana que você começa a tomar o chá. E ele ajuda, ele junto, gente, junto com uma dieta balanceada, né? Você pode ver os resultados do seu emagrecimento, tá? E uma rotina também de exercícios, né? Só o chazinho também não faz milagre. Protege o corpo, gente, contra inflamações. Também devido ao fato de ajudar a eliminação de todas as toxinas, ele ajuda a trabalhar na prevenção, principalmente, dos rins e do fígado, tá? Então, ele limpa o rim e o fígado. Além disso, a ingestão da bebida é recomendada nos casos de infecção urinária, né? Que fortalece a humanidade. E agora, as vitaminas que tem, tá? O cabelo de milho. Tem vitamina B6, vitamina C, vitamina E e K. Elementos como cálcio, potássio, ferro, selênio e zinco. Portanto, esse chazinho tem valor nutricional, tá, gente? Alivia nos sintomas de TPM, cólicas, dores de cabeça, dores nas costas e ansiedade. Então, ele é ótimo pra aqueles dias que a gente tá bem, né, precisando desse chazinho. Protege a saúde do coração. Ajuda na circulação sanguínea, tá, gente? Também é ótimo pra quem tem constipação, tá, gente? O intestino preso. Ele ajuda porque ele é rico em vitaminas, desses minerais, que vão fazer o bom funcionamento do intestino, tá? E você pode usar uma colherzinha de chá pra uma xícara de água fervente. E uma xícara por dia é o suficiente, tá bom? Grávidas, lactantes, tem que perguntar pro seu médico se pode tomar, tá bom? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, gente, nada em excesso é bom. Então, sempre procura perguntar pro seu médico se você pode tomar, se você não tem algum problema ou um outro problema que vai afetar o seu corpo. Então, sempre perguntar pro seu médico. A cura natural é ótima, tá? Mas você tem sempre que saber se você pode tomar os produtos naturais, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa um like, gente. Se inscreva no nosso canal Saúde e Natureza, tá bom? Que eu volto com mais coisa top e maravilhosa pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.